E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui no Forza Horizon 2 e olha só a máquina que eu encostei aqui mano Vai pegando campeão, hoje estou muito ostentação galera, olha só que ostentação que eu estacionei aqui campeão É nada mais nada menos do que uma Lamborghini Aventador totalmente camuflada de vermelho galera Vai pegando mano, eu coloquei o Mengão aqui galera, a cor do Flamengo aqui nessa Lamborghini Vai pegando campeão, e galera, seguinte eu tunei essa Lamborghini aqui ó, coloquei 999 Eu não fiz um vídeo específico tunando esse carro aqui, porque a única coisa que eu mudei foi a questão do motor e a pintura, beleza? Então eu vou estar fazendo aqui um teste de velocidade galera, que eu sei que vocês curtem muito E eu também mano, fico muito empolgante quando eu faço esses testes aqui de velocidade E vamos ver quanto que pega uma Lamborghini Aventador 999, beleza? Eu acho que eu preciso voltar porque aqui já está acabando a freeway Eita, beleza, vamos vir aqui E eu acabei de tunar ela galera, então eu nem sei quanto que eu vou conseguir pegar com esse monstrinho aqui Campeão, vai pegando Lec Partiu então, segura Lec, segura, já passei aqui um busão Caraca, olha só isso velho, olha que foda mano, esse carro aqui é pica neguinho E galera, vocês se lembram que na nossa série eu estava com essa Lamborghini aqui Só que ela estava pintada de roxo né Então hoje eu mudei ó, deixei a ostentação mano, olha que ostentação Moleque doido, caraca, já vou pegar 400 Já vou pegar 400 trincando Lembrando que não está tunada ao máximo essa Lamborghini aqui Eu tenho certeza que vocês aí que tunaram ela 100% vão conseguir pegar, sei lá, 450 com ela Mas a única coisa que eu mudei foi lá a performance, beleza? Lá os aprimoramentos e tal Eu não mudei a tunagem, não mudei nada dela por enquanto Olha só, 370 é o máximo É porque não está tunado ao máximo né pessoal Porque vocês se lembram que a BMW M3 que eu tunei ao máximo Eu consegui pegar 430 né Então imagine se eu tunar ao máximo um brinquedinho desse velho Aí vai voar mano, vai levantar o voo E galera, nesse vídeo eu tenho alguns eventos aqui, alguns campeonatos para fazer Então eu vou estar voltando, deixa eu só voltar aqui na frio então Para eu estar pegando aquele evento Eu vou precisar voltar Beleza, ganhei um ponto de perícia Então deixa eu voltar lá galera e fazer alguns eventos aqui Alguns campeonatos Para acumular uma grana, all money E estar conseguindo nos próximos vídeos aqui Tunar um veículo bem boladão Mas mesmo assim leque, esse carro aqui está correndo Opa, caralho Opa, opa, partiu Então galera, opa Fazendo aqui um zigue-zague velho Olha o zigue-zague Aí as poliças pira velho As poliças pira aqui na minha trincada aqui de marcha Então pessoal A dirigibilidade dessa Lamborghini aqui Eu não gostei muito Opa, vou pegar 400 Calma lá Lef, eu até parei de falar Porque vou pegar 400 e não está tunado ao máximo Vem, 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 vem Bati Ah não velho Sobe o que eu bati lá Sobe o que eu bati Sobe o que eu bati velho Eita, eita campeão Ah não, mas agora eu vou acelerar geral velho Até bater 400 Ah não vou conseguir galera Vou até voltar aqui Mas se eu não tivesse batido naqueles cones ali Eu tenho certeza que eu ia conseguir pegar 400 Vai brincando Lef Então galera, eu acho que eu estava falando da dirigibilidade né Olha, eu estou notando Olha, meio pesado galera Sei lá, também que eu não posso ter muito parâmetro assim Porque velho, eu estou em 300 quilômetros né Imagine na vida real Você andando em 300 quilômetros assim velho Eu acho que não é tão fácil de pilotar assim não hein Opa, está me fechando a frente aí velho Só para lá, só um bichão mesmo hein doido Então galera, eu falei no vídeo passado que eu fiz com a R8 Que no próximo vídeo que no caso é esse Eu ia estar aqui fazendo alguns eventos né Correndo aqui As corridas, correr e corrida é foda né Lef Mas beleza, eu vou estar aqui então fazendo alguns eventos Com veículo novo né Então eu já fiz um teste de velocidade Então eu vou fazer aqui uns 3 eventos E ver quanto que eu vou conseguir ganhar então Nessa jornada velho Eu preciso rápido acumular um dinheiro aqui Para conseguir tunar novos veículos Eita porra, nossa mano Eu sou, nossa mano Meu Deus, ó Hashtag Lipão Vai para a autoescola meu filho Porque está precisando Né velho, está precisando Eu não vou cortar todo o caminho Vou só cortar um pedacinho aqui Venho aqui No meio do mato esse evento aqui What the fuck mano Olha só que doido Eu acho que vai ser um circuito ponto a ponto mesmo Cheguei aqui ó GG Ah moleque, o pessoal já está me esperando ali rapá Partiu mano A Lamborghini Aventador Lamborghini Velho, eu curto muito a Lamborghini Velho, na boa O veículo que eu mais curto é a Lamborghini Então partiu Só esperar aqui Montelino Hypercars O rei da sprint então Olha só mano Só máquina Só aqui ó Paganizonda Bugatti Tá ligado Agora sim velho Atenção Preparar Apontar E Fogo Pessoal Minha face cane Eu acho que vou ter que abaixar um pouquinho ela Para aparecer ali as posições Senão vocês não vão conseguir ver Em que colocação que eu estou Beleza Mas vamos lá GG mano GG Eita Eita A questão de dirigibilidade Agora vai ser um pouquinho complicado Para mim Porque eu não estou acostumado Mais a andar com uma nave dessa E no vídeo passado Eu mudei a dificuldade Aqui do Forza Eu coloquei profissional Mano Quando o Caratrol Não tem malandrão Vamos ver então Se hoje eu estou profissional mesmo Eu não estou Galera Não estou mesmo Mas suave Parece um Entity Velho Caraca Eu acho que o Entity Foi baseado naquele veículo ali Eu sei o nome do carro Tá ligado É um nome bem russo Assim Só que eu não vou Experimentar a palavra Porque eu não vou saber A pronúncia Eita Não 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 me passa Não me passa Campeão Olha só ali no No retrovisor Galera Fica meio refletindo Vermelho Antes Muito doido Opa Parece que está fácil Velho Pilotar na visão No cockpit Opa É Mais ou menos Mais ou menos Tem que correr Com essa câmera aqui Galera Eu ainda não sei Uma câmera assim Que eu jogue Totalmente bem Mas a melhorzinha Até Digamos Essa aqui É a terceira pessoa E hoje galera Vocês que curtem Aqui carros Naves Mesmo Hoje eu acho Que vocês vão se amarrar Porque olha só Aqui o evento Hoje está recheado Só com máquinas Tá ligado Tipo você está aqui Correndo de boa Jogando e relaxando Pá Aí você olha Para o lado Vem uma Bugatti Olha para o outro Vem uma P1 Chega mais Chega mais Leque O aprendinho Ah cara A diregibilidade É foda mano Mais suave Ó Martinha borboleta Aqui ó Esse é um câmbio manual Pô Por que tanta ostentação Só umas borboletinhas 80% Vou chegar em sétimo Isso mesmo Caraca galera Porque está em profissional E eu pensei Que não ia ser Tão difícil assim Velho Porque nos Outros campeonatos Que eu joguei Nível profissional Eu estava Numa categoria Um pouco mais baixa Tá ligado Eu acho que era Uma categoria É A O S1 S2 Então agora É todo mundo Com 999 Velho A chapa esquenta Eu acho que eu vou mudar Galera Eu vou voltar Para muito habilidoso Ih rapaz Eu estou Levando aqui Um curo hoje Velho Mas de boa Olha só Já tem uma aventadora Ali do outro lado É só nave É só nave É só As corridas De patrão Tá ligado Com uma aventadora Que ostentação Camuflada Em vermelho Velho Em vermelho Caraca Essa daqui É aquelas Lamborghinis Que a gente vê Tipo na Lá na Arábia Tá ligado Lá no Dubai Tipo Você olha Para o lado Vê lá Os campeões Só com esses Carrão Aqui Velho É mais ostentação Do que um veículo De ouro Mas beleza Velho Vamos então Partir para o outro Só que antes Eu vou mudar Aqui um pouquinho De dificuldade Eu vou voltar Para muito habilidoso Porque velho Antes estava fácil Galera Eu estava jogando Com a BMW No vídeo passado Se vocês não virem Acesse A playlist Que está aqui embaixo Com todos os vídeos De Forza E eu Estava jogando Em profissional E estava fácil Leque Só que agora Velho Que a classe mudou É só a máquina Aqui tem que me lembrar Que é só Aqui piloto Não é Rubinho Pé de chinelo Não que está correndo Aqui é só Felipe Massa Para cima Lipão Massa Meu filho Vai pegando Lamborghini Vamos lá Velho Vamos lá Aqui agora Eu vou ter que precisar Ganhar Eu acho que tem Esse mais um Evento só Ou esse aqui O último Eu acho que tem mais um Deixa eu dar uma olhada Aqui É tem mais um Mais um evento Mais uma corrida Então Olha só ali Um Pagani Paganini Alguma coisa assim Então esse E o próximo Eu vou ter que ganhar Então Segura Leque Segura Então olha Uma Bugatti Na minha frente Agora vai ficar Mais fácil Agora vai ficar Aqui no meu nível Tem que ser Limpão Vou fazer a corrida Mais na moral Se bem que a dirigibilidade Como eu falei Não é muito boa Mas partiu Já partiu Estou aqui Segundão Viu só Foi só mudar Ali a dificuldade Que ficou tudo mais easy Eita Eita Já ali cheguei Rasgando Driftando Leque Opa Aí sim Eu corri apenas Uma vez Com esse carro Então é bom Sempre relembrar E olha só a retinha Que eu estou pegando Aqui em Montelin Ah não Na boa Ó galera Já usei Já usei O retrocedor Uma vez Então não vou mais Poder usar Eu tenho Chance de usar Apenas uma vez Por episódio Né velho Pra dar aquela chance E pá Agora eu vou ficar Mais ligadão Então eu estava falando De Montelino Aqui nessa região De Montelino Eu vim apenas Uma vez Em vídeo E não é uma região Boa velho Só tem pista difícil Pista com muitas curvas Olha só essa curva Fechada aqui ó What the fuck Esse é um bichão Meio bem doido Eita Bati aqui no retardado Aqui no filho da mãe O cara está com um lotus Aqui na minha frente Um lotus aqui Pelo que eu estou vendo Eu acho Nossa mano É só curva difícil Leque Se eu não estou enganado Quando eu cheguei aqui Na nossa série Que eu estava fazendo lá Dos episódios e tal Até chegar na final Do Forza Eu não sei se eu Fiquei em primeiro Nesse campeonato Porque eu me lembro Que teve apenas um Campeonato Que eu não consegui ganhar E eu acho que foi Em Montelino Porque daí a pista Não ajuda muito Velho Eita Agora dá para rasgar um pouquinho Dá para rasgar Vem monstro Não dá nem para pegar 300 Quando eu vejo Quando eu vejo Que eu estou pegando 300 Eu já tenho que brecar Botafogo Era assim Vem lá mano Deixei vocês comendo Poeira Leque Eu vim aqui Uou Agora sim pessoal 20 pontinhos Beleza Vamos ver então É mano Só falta um Só umzinho Aqui já está Para o papo E olha só Veneno Velho Olha o Lamborghini Veneno Que estava me esperando Ali Você é louco Velho Assim é É duro competir Galera Já pensou Você só compete Com o Felipe Massa Para cima Igual eu falei Não é rubinho Pé de chinelo Não Lamborghini Veneno Bugatti E aí para cima Vamos então Para a última corrida Aqui ó Vai ser uma corrida De trilha Nossa velho Sempre a última Corrida que eu faço É o bagulho Off road Porque eles Mano velho A gente com um veículo Desse aqui Uma nave Fazer trilha Velho Fazer uma corrida Off road Pô o jogo Eu acho que está meio Lelé da cuca Aqui eu acho Só pode Partiu então 700 metros Já vou chegar até lá Estou aqui freandinho Venho aqui E vou Já vou Fazer aqui um drift Ó Ó Ó Ó meu cavalinho de pau Aqui ó Ó Ó Já vou Aqui dando uma resinha Velho Este trial Alguma coisa assim Pegar os dois veículos Olha só aqui a P1 A P1 Está O mesmo nível Só que a Aventador Corre mais ainda Né velho Só essa Essa Aventador Está meio baitola Velho Na boa Fica uma cor Meio tigresa Né Ah granola Mais suave galera Aqui o negócio tem que ser Ostentação Só as camuflagem É ostentation Eu curti muito Porque é uma cor diferente Galera Eu nunca tinha visto Eu falei Caraca mano Vocês podem ver ó Comparem todas as pinturas Dos veículos Que tem aqui Com a minha Beleza Mais uma vitória É suficiente Olha só Comparem as cores Velho Cavalinho Tudo com cor mais Assim mais simples Tá ligado Aí chega com a minha Aqui mano Já chega aqui Só mitando Só mitando Eu pensei que Ia ser uma cerca Aquilo Bom que todo O cenário aqui Do Forza Você consegue Destruir Nossa mano Tá me lembrando Aqui as Corridas lá Do Arizona Velho Só aqui Só aqui Nas Freeway Aqui eu vou conseguir Pegar uma retinha Vamos ver se eu vou conseguir Pegar 300 Eu acho que eu não consegui Pegar 300 Em nenhum momento Aqui ó Olha Pão fria Madre mia Uma veneno Ali na minha frente Porra mano Aventador contra veneno Veneno dá um pau Velho Na aventador Opa Foi quase Quase que Bati naquele poste Falou veneno Falou meu filho Ah não era veneno Galera Eu tô bem doido Hoje eu já falei Pra vocês né Ó Ó Ó De levinho Agora era assim Aperta o cinto Aperta aqui Acelera tua máquina Eu quero pegar Só 300 Velho ó 250 270 Ó Já tem que brecar Puta vida hein mano Caraca Piste difícil Galera Montelino Não volto mais pra cá não Mas nem ferrando Eu me lembro que no episódio Passado Tava lá em Casteleto Eu só pegava Aquelas retonas Tipo Foda Tá ligado Não tem outra palavra Aquelas retas Fodas demais Velho Veracinho Deixa o pessoal Comendo minha poeira Pega aí mano Ó Ó Ó Ó Você viu só a poeira Velho Que eu deixo o pessoal Pegando Olha Caraca Mano É muita humilhação Já pensou você Correndo assim E você não consegue Enxergar nada Porque você tá comendo A poeira Da outra pessoa É Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vou voltar aqui galera Porque é o seguinte ó Essas pistas aqui Engano Puta que pariu Tentei cortar caminho ali Só me lasquei E perdendo a linha de chegada Eita Nossa velho Deu uma empinada aqui Uma rampada foda Vem, 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 vem e show de bola maladrão Outros 20 pontos Yes 20 pontos Campeão Olha só Macerati Venom Veneno Cavalinho Agir Aqui ó Puta que pariu Pariu Paganizonda Bugatti Caraca Mano Na boa Só máquina Ganhei a diferença aqui de 10 pontos Essa corrida foi colossal Você acabou de somar mais um campeonato ao seu total É mano Aqui é Rubinho Rubinho aqui é o pé de chinelo Montelino Galera Ganhar em Montelino É complicado Porque é uma Uma cidade assim Que tem muitas curvas Velho Ó Mais um nívelzinho aqui pro meu bolso Agora sim Vamos fazer aquela Girar aquela roleta da sorte galera Sempre no final de cada episódio Eu giro aqui a roleta Certo Chega de Montelino por enquanto Reagrupem-se no centro Quando tiverem terminado aqui E passaremos ao próximo destino Beleza Demorou Então velho Vamos vir aqui Deixa eu sair Você subiu de nível Vem 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 Vou até fechar o olho Vou até fechar o olho Não vou nem olhar Não vou nem olhar Nem olhar Nem olhei Não olhei O que ganhei? 8 mil Porra mano Da próxima vez Eu vou abrir o olho Aí é mais fácil De tá ganhando alguma coisa decente Mas de boa galera Olha só então A nave que a gente correu hoje Ah velho Porra Vai tomar no teu Né Caralho campeão Olha só velho Filha da mãe Ratazão O cara pegou O retrovisor Olha só Tá ali no chão O retrovisor Puta vida hein mano Você sabe quanto que custa O retrovisor De uma Lamborghini Velho Porra mano Você é louco hein Nossa Mandava de boa Ali o cara Me bate Mas é uma Kinga rachada Mesmo Mas galera Eu vou ficar por aqui então Espero que vocês tenham curtido Hoje aqui mais um episódio De Forza Horizon 2 Com essa máquina Aqui ó Olha aqui ó La Lamborghini Camuflada aqui Camuflagem vermelha Então Que tava ó Pica neguinho Então galera Se vocês curtiram Deixe aquele joinha Pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Que cada like que você dá Faz toda a diferença Da minha favorita O vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal O forte preço do Lipão Dirija com cuidado E Fui E